SABOREAR 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 A Fizinha Deixe a galera perceber Que ela deu um fora em você A Fizinha A Fizinha Quando ela chega agita a multidão Toda a galera chega a unir no salão Admirando seu jeito de dançar Tentando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera chega a unir no salão Admirando seu jeito de dançar Tentando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que tenho chance pra dançar com ela? Minha timidez não deixa me encostar Será meu Deus que vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Junto com o pão a saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Passou o pão a saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Junto com o pão a saborear Junto com o pão a saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Passou o pão a saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Passou o pão a saborear 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 Obrigado.